A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, oh Por que ela é boa? Ela é aqui. Bora, vocês empurram o carrinho de boa e eu vou. Você vai nascer. Você vai nascer. Lá debaixo. Lá debaixo. Lá debaixo. Quero que ela vai em casa. Eu posso ir para o carro. Lá debaixo. Lá debaixo. Lá debaixo. Lá debaixo. E aí 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 Vou, 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 vou Vamos lá Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Se rege em nada Cadê eles? Não Bom dia Bom dia Meus 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 Força danada Quer levar um pouquinho? Quanto foi do notebook? Eu comprei um padrão Padrão? De quanto? Dois, trezentos e... Pa de oito? De giga? Ou quatro? Eu acho que é Duzentos e quenta e seis E três Dois De novo Aí caçou Calma Calma Oceano pensei que era uma cobra Vamos, 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 vamos De novo, venha, chegue Vamos lá, Romiel Fazer uma trilha de bicicleta que é na medida Dois Oi Fazer um trekking aqui É É Tem abuzinho, né Calma, gigante Mas ainda quer correr Mas ainda quer correr, danada Calma 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tem gente que tá tirando álcool, né? Tem muita coisa pra resolver, não dava mesmo Dava mesmo, né? Tchau Calma, rapaz Liga aí, e a concentração pra não derrapar? Não, cair dentro do buraco desse É Eu quero ver na volta Como é que vai ser Descendo todo, só te ajuda É Estão gigantando? Olha, ele já deu uma descansada Não tá mais Estão gigante Tchau 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 É Tchau É assim mesmo É o mountain bike Aqui a gente tem a maneira de comprar Uma bicicleta de estrada pra andar na rua Onde na verdade é pra esses lugares aqui Calma, deixa a moça Vamos lá Vamos aqui acompanhando o anfitrião Roniel É É É É É É É celebridade É celebridade É 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 Olha ali, ó Os atletas da excepcional Só tem vocês, é Cadê o resto? Não Ah, vem a outra turma lá atrás Puxa 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 Olha que massa, tá me vendo? Não dá? Não dá? Opa É 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 Viu só deixar a moto, foi? Não ajuda. Viu só deixar a moto? Foi, ficando lá. É isso aí. É isso aí? Eu quero que você desceu, nem o que você está. E aí E aí Ele chegou na carreira o cachorro vai E aí É que do jeito que você chegou Aí ele Ei, para Bora, vamos Vamos, vamos Bora, chega Basta Vamos, vamos, vamos Bora Ei, deixa a cachorro Para, diga-te É 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 Não é porque eles têm a função de proteger, né? Aí o cabra chega com tudo Aí ele é vossa É 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 fazer a letra, é? Já fiz, fiz, fiz. Pode puxar mais um dia. Mas tu está com a única ação? Está com a única ação? Não. É os exames do rotina. Eu emagreci umas 2 e pouco. É bem grande agora. Eu tenho 8 anos. É louco não para dar isto não. Eu fiquei pensando, gente. Estou não. Só com os coloridinhos. Só para dizer que não está preparado. É sério, pô? Me vê no cabelo, Miguel. Cabe essa manhã. Eu pensei que as meninas estavam pausando com a foto. Amigo, a foto aqui é lado. Tem muita gente ali. Eu vou para o outro. Eu vou para o outro. Eu vou para o outro. Eu sou para o outro. Não está que ninguém gosta de ideia, né? Não. Estão tirando a ideia. Ai, o meu caro não é dessa. A minha subida. Sai, vamos embora. Eita, agora chegou o ano. Agora eu já saí filmando lá aqui embaixo. Tá estreitando, tá estreitando. Agora naquela parte que é nadando é bom demais, Ronyel. Agora aí. O que foi? Solta aí. Deixa aí. Quero ver como é que vai ser para atravessar o riacho. Que tá cheio. A ponta, a ponta, a água levou. Esse cobrinho que veio com muita roupa para atravessar vai ser complicado. Tá cansado. Vamos devagar. Calma que a gente passa já, tá? Vamos devagar. Vamos, 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 vamos. Acompanha a fera, acompanha a fera. Bonita essa bolsa sua aí, essa sacola. vai. Vai. Meu Deus, eu não sei. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos pra BERN, A gente vai achar o outro cantor. Clique. Estamos ligando. Corre, né? E lata e corre, né? Eita, os bichinhos delados! Para o gigante, para o gigante, vamos! Bora, por aqui! Ei, ei, por aqui! Eita? Ei! Ei! Esta é a boca. Eu vou te Oscar. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E... 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 É verdade, tem esse detalhe, né? Cadê o? Ela tá lá pra mim, se encostando. Epa, aqui ó. Ostapéres já ali, hein? Ô Reinaldo, ali é a caissara, hein? Caissara? Sim. Lembra o nome da Serra Caissara? Da outra vez. Não é ela não aí. Ou Chitroá, é? É o grupo de corrida, eu troquei os nomes, é isso mesmo. É Chitroá mesmo, é. É porque ele lembrou da equipe de Tapera. Caissara é aquele que mora na beira do rio. Aqui o povo, quem mora na beira do riacho, beira do rio, entendeu? Não é isso não. Não dá um litro. Mas você, quando avistou a galera, já ficou... A gente tá administrando. Já tá ouvindo a boca do rio. Na beira do rio, na beira do mar. Quem é assim? Ribeirinho, entendeu? O rio é caçador. É a direção que nós viemos. Senão ele se caça ali, ó. Zona E. É. É. Porque é assim, a equipe no MES D5, né? Porque na verdade é zona 5. Aí é resumo pra Z5. Zona 5 é... É... Os níveis de... Zona dos imortais. É. Quando o cara tá correndo muito, que chega naquele limite, aí tá... Cheguei na Z5. Exatamente. Justamente aí que você recebe o batismo e a classificação como atleta. É. Agora não é só chegar. É segurar e manter, né? Chegar ali e segurar. Chegar na zona 5... Falcância direto, né, João? Ixi! Eu lembro um dia lá na academia que você tava no Z4 treinando. Z4. O coração da pessoa falta explodir. Agora, meu amigo, é batimento com força, né? Olha ali a lagoa. Olha o Riacho! Olha o Riacho! Quero ver quem vai atravessar agora nadando. Quem trouxe roupa de banho? Não, mesmo. Não tem nada. Tem nada ali pra atravessar. Molezinho. Não tem nada lá no sapato, ué? É nada. Sério mesmo. Tá? Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu pulei pra atravessar, né? Hein? Pulando. Eu vou ver aqui o Tazã. Meu Tazã, ele vai passar por aqui no meu. Ele vai ficar ficando livre. Eu vou ficar ficando livre. Ô, Tamra. O cara fazendo a casa no pé da Serra igual aquelas casas do Japão. Que bonito, né? Olha o Tazã, pegada aquelas casinhas lá em cima. Olha o Tazã. Que bonito. Esse aqui é paiinho. Tem peixe ali. de renaldo que é criada por deus não criação de deus é a grama que ela quis dizer os cachos já estão querendo defender o território ali oi quem é oi 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 Bora Ih, eles correram pra ver Sabe o que é? A roupa rosa Aí Força dá Olha Rinaldo, aqui ó Força Olha aí, certo? Pra cá E aí? Pronto, a gente descansou Vamos continuar Pessoal, vamos voltar Chegamos Chegamos, vamos voltar agora É o que? Bora Comida lá, foi na academia É o que? Foi na academia Ninguém informou não Foi que o café era na volta Ah, o café é na volta, minha gente É na volta o café Coelhinho, cadê queinha? Não foi informado não, foi que o café era na volta Foi Oh, volta Calma, diga Na volta do café Pois é Na volta do café Tira só Tira só Hum Seja, rapaz Esses rapazes Cabe conheceu o girassol Pronto, vamo lá Pessoal, eu falei nada Vamo deixou agora, hein? Aqui é sol tico O que é? Quanto que tem foto é? Oi Vamo tirar foto Não pode pegarişo o girassol, se não quer Vamos ver Porque na verdade a nossa procuração é aqui atrás Aqui, já pode vir Aqui atrás ficamos Picellonsia Que é esse tipo de flor rosa aqui E vai começar por aqui Que chama no outubro rosa, né? Cadê o fotógrafo? Ali, ó, tá vendo? É o papo Seguradinho depois É muito louco É muito louco Viu, pessoal? Pode ficar à vontade Vamos conhecer aqui o Campo de Celosa Me acompanhe, por favor Vem a câmera Vem, Duma A chuva tá vindo A chuva tá vindo Que isso, hein? Celulose A câmera Uma praça bonita aqui, né? E aí? Já virou o leite, já? Tudo já, é? Já virou o leite? Ah, eu quero falar Um leiteiro pequeno Um leiteiro pequeno Não, não, eu acho que vai virar leite essa batinha Diga, vai ficar querendo Essa aí é que planta? É Celosa O nome dessa planta Já tirou Tira só pra você girar no sol Pessoal, vamos tirar a foto aqui Pessoal, a foto oficial Pessoal, a foto oficial Onde é que fica? Aqui Não pode entrar, viu? Por favor Aí eu tô entrando Vem ver onde eu entrando aí Afasta a outra Espera aí, tenha calma Acho que tá pra entrar todo mundo ali atrás Tem a entrada ali O espaço Aqui é o espaço Não, não é aqui É que pega daqui da frente Me mande toda Pessoal, o fotógrafo está posicionado Pessoal, a pose A pose A pose, sucesso Fone Diria que fica優 Pessoal, o fotógrafo está implementando Não é aqui Não é aqui Eu faço Tem aurpada Tchau, tchau.